Oi gente, receita de hoje para o almoço ou jantarzinho, tá? E pra quem não está muito preocupado com a dieta, hoje nós vamos comer macarrão, só que macarrão sem glúten mesmo. E pra ele ficar assim mais chique, a gente vai falar que é um espaguete cremoso com cogumelos. Maravilhoso! Vem comigo e acompanha! Bom gente, pra cozinhar o macarrão, água bem quente, quase fervendo, nós vamos colocar bastante sal. Tá? Na Itália eles colocam sal grosso, pra salgar bem a água, é como se ela tivesse, fosse água do mar, tá? Então coloca bastante sal, dá uma mexidinha aqui. Vamos acrescentar a massa na receita, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei pra duas pessoas, então coloquei 200 gramas de macarrão. Como aqui a equipe é grande, são três, vou fazer um pouquinho mais. Então vou colocar um pouquinho mais de macarrão aqui, sem glúten, tá? A de arroz, vocês encontram facilmente no supermercado, tá? É super fácil já de achar. Vale super a pena essa substituição, né? Da massa tradicional pela massa sem glúten, pra dar uma variada no cardápio de vez em quando. Vocês vão adorar e vão sentir muito a diferença. E aí é só deixar cozinhar até ficar al dente. O bom é pegar a massa assim, experimentar e ver se ela está perfeita, al dente. Vamos escorrer o macarrão. Bom, eu vou usar a mesma panela agora pra fazer o nosso molho, né? E eu vou usar aqui cogumelo, creme de leite, folhinhas de espinafre, vai ficar delicioso. Então primeiro eu vou refogar aqui, vou colocar um pouquinho no fundinho da panela, um pouquinho de azeite. Bem pouco. E eu vou refogar dois dentinhos de água. Super rápido, tá? Pra não queimar o alho. Agora eu vou acrescentar o meu cogumelo. Eu tô usando cogumelo Paris e shiitake. Aí você pode usar a quantidade que você quiser. Eu dei uma dica pra usar 200 gramas. A gente vai mexendo aqui só até ele reduzir. É super rápido, ele vai murchar um pouquinho. Tá? Muito rapidinho, uns dois minutinhos. Vamos temperar um pouquinho de sal e pimenta do reino. Agora que ele murchou um pouquinho, espinafre. E quando o espinafre murchar também, vamos entrar com o creme de leite fresco. Bom, gente. Molho pronto, macarrão pronto. Agora é só montar o prato, servir, comer. E agora, pra finalizar, antes de comer, vou colocar umas botinhas de limão siciliano pra trazer uma acidez pro meu prato. Tudo bem, como é? Essa massa é viva, gente. Juro. Bom, gente. Enquanto eu termino meu almoço por aqui, por favor, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos pelas redes sociais. Não esquece, gente. Se inscreve aqui no canal, tem um linkzinho vermelhinho aqui embaixo. Só se inscrever. Você pode ativar as notificações no sininho pra saber de tudo que acontece por aqui, quando entra vídeo novo e etc. E a gente se vê numa próxima receita. Tchau, tchau. Sim, bora. É o que mesmo que eu vou fazer? Ah, já lembrei. Já lembrei, hein? Trequinha, Anne. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?